Olha só, gente, hoje é dia do goleiro, que posição especial, hein? O goleiro é único, afinal só ele pode jogar com as mãos dentro da grande área. Se a bola não passar por ele e cair na rede, não existe derrota, no mínimo um empate. Quando pega a pênalti é quase gol feito. Quando é em decisão, aí, bom, aí nem se fala. Aí ele pode ser o dono da vitória. Olha, a dupla Grenal tem hoje dois grandes goleiros, Marcelo Lomba do Inter e Paulo Vítor do Grêmio. E é muito bom vê-los atuar, não é, Bajé? Já foi goleiro? Não, não, eu sempre fui centroavante, né? Aliás, sabia que eu tô a 42 gols do milésimo. Ah, sim, tá certo, ok. E a contagem é minha mesmo. Sim, ok. Cabeção, já foste goleiro, Cabeção? Eu, por natureza, por ser gordo, né? Sempre me colocaram no gol. Você não é gordo, Cabeção. Tá bom, mas não importa. Cabeção e Bajé. Agora os donos da bola são esses dois meninos, o Eduardo e o Daniel. O Daniel, o gremista, o Eduardo, o colorado. O Daniel é o cara que defendeu. Ele foi o Paulo Vítor dos donos da bola, defendendo o pênalti cobrado pelo então Nico Lopes, né? No caso, o irmão, que é o Eduardo. O Eduardo, a torcida mista de vocês é em casa mesmo, né? Em casa mesmo. Acontece muita briga, às vezes. Dá briga ou não dá? A mãe sempre que engana, né, por causa das brigas. Tá, o Eduardo, e tu ficou meio assim, pô, eu não vou cobrar esse pênalti aí, aparecer lá, errando pênalti. Fui eu que tive a ideia. Tu que teve a ideia? Ele tava na área, né, terminando uma função, e aí eu disse, meu, tem uma promoção, donos da bola, vamos lá fazer um vídeo lá pra te ganhar essa luva do Paulo Vítor aí. E quando vocês viram que o Daniel que tinha ganho, ficaram loucos. Eu vi esse vídeo vocês gritando. Não sei como é que faz agora, divide a luva, uma mão pra cada um. Uma mão pra cada um. E os meninos são de Novo Hamburgo, né? Inclusive trabalham no projeto social lá, que legal, a gente ficou muito emocionado em saber desse engajamento de vocês. E tá aí, ó, mostrando que a torcida mista começa em casa, que não tem briga, que o esporte é saudável. É mesmo. E só amor, né, Daniel? É isso mesmo. Daniel, o pessoal aqui do programa, eu queria saber se tu não machucou o ombro nessa caída. Machuquei o braço, só ralei. Ah, só deu uma raladinha, não tem problema. Não comprou, só. Ganhei a luva. Daniel, vem cá, eu vou te presentear então aqui, ó, com a luva autografada pelo goleiro Paulo Vitor, tu merece, viu? Parabéns. Muito obrigado. E a gente quer que tu vista a luva, a gente quer ensinar aqui como é que foi essa cobrança de pênalti. Na verdade, o goleiro não é o Daniel, né? O goleiro da família é o Eduardo. É o Eduardo. Pega o microfone, tá? Pega ele, Eduardo. Tu que é o goleiro. Sim, sou o goleiro da família. E tu, Daniel, nunca jogou no gol, não? Não, não. Só na linha. Só pra aparecer nos anos da bola. Só pra ganhar a luva. Só pra ganhar a luva. Vamos lá, é tudo ao vivo aqui. A gente vai fazer a simulação desse pênalti que foi cobrado daqui o microfone. Eu quero ver como é que vai ser. Vamos lá. Quero ver, hein? Fica aqui, Eduardo. Fica aqui. Eu quero ver. Cuidado, pelo amor de Deus, minha gente. Vai lá. Atenção, para aí, para aí, para aí. Bagé, apita aí a cobrança. Eduardo contra Daniel. Vai. Olha o que que eu apito. Foi melhor cair aqui na grama do que no concreto. Ah, valeu, meninos. Muito obrigada, viu? A gente adorou o vídeo de vocês. Obrigado. E me disseram que ficaram famosos na escola, Bagé. Até autógrafo deram. Com certeza. O gremista parece o Matheus Henrique. O Colorado está mais para o Victor Cuesta. Tchau, gente. Obrigada pela companhia de vocês. Segunda-feira tem mais Donos da Bola. Valeu, Bagé. Mais uma para a conta. Cabeção.